Olá, eu sou a Eliane Lima e hoje eu vou mostrar pra vocês um protocolo de intradermoterapia pressurizada com uso da caneta pressurizada, a que vocês podem conhecer por aí como Uniazum Tem. Hoje eu vou trabalhar manchas na pele, vou trabalhar em melasma masculino. É uma área de mancha que o cliente faz serviços dirigindo e a região onde ele toma sol está com uma mancha mais acastanhada e pela profundidade que ela está é o melasma. Para fazer o clareamento do melasma, eu vou utilizar o produto da Cosmoglute. Eu vou utilizar esse aqui, o botuliniar, porque o botuliniar tem noque de merim e ele aplicado na pele, ele traz um clareamento. Eu vou associar o botuliniar e a aplicação de ácido glicólico para fazer o clareamento. Eu vou colocar o ácido glicólico aqui, uma parte, e uma parte do botuliniar para fazer a aplicação na região de mancha, especificamente para fazer o clareamento desse acastanhamento. E eu vou fazer a aplicação. É ideal que você faça uma vez por semana, com intervalo de até 10 dias, a depender da recuperação da pele, porque tem uma pápulazinha. Essa pápulazinha tem que abaixar e sumir da pele para que você possa fazer uma nova aplicação. Para isso, eu estou utilizando tudo estéreo. O meu da PEM, onde eu tenho o meu produto, ele é estéreo. E eu estou utilizando tudo estéreo, porque eu vou fazer o descarte. Até a aspiração dos produtos devem ser feitas com agulha e selinho estéreo. Tudo que você utilizar, depois que o cliente for embora, você vai jogar fora. Quando ele voltar novamente, você vai abrir tudo novamente estéreo para que ele possa fazer a utilização. Eu coloquei no da PEM, descartável, depois de feita a aspiração. Eu vou colocar aqui na minha seringa. Para iniciar a aplicação. Abri agora. Vou fazer a aspiração do produto do da PEM para a seringa. Você pode utilizar o transferidor, mas eu prefiro utilizar a seringa, porque ela é até mais fácil de fazer a aspiração. Então, você pode usar ou o transferidor, ou o da PEM descartável, de um despeço. Se tiver alguma bolinha, é só fazê-la para a corrida, e ela vai subir aqui. Subiu aqui, tirei a bolinha. Eu tenho aqui a quantidade de unidade que eu vou utilizar na seringa, e eu vou abrir a minha caneta. Vou rospear aqui a minha seringa. Feito isso, eu vou regular a minha régua do tambor com a quantidade de unidade que eu preciso ter aqui na minha seringa. Eu vou girando, no sentido horário aqui. Quando formar uma gotícula ok, a minha caneta está regulada para fazer a utilização. Feito isso, regulada, eu vou pressionar a minha caneta. Com isso, já fiz a pressurização dela. Eu vou aplicar na região de mancha, castanhada, na região de melasma, uma unidade por ponto. Eu vou mostrar o mapeamento para vocês. Mas eu vou deixar a minha caneta pronta. Eu pressurizei ela, eu vou dar a volta no tambor correspondente à quantidade de unidade que eu vou utilizar. Nesse caso, eu vou usar uma unidade por ponto. Um pontinho aqui, que significa uma unidade, que significa um pontinho aqui da minha seringa de insulina. Então, eu vou aplicar uma unidade por ponto. Porque essa caneta, ela entrega um pouquinho mais profundo. Uma unidade vai trazer a permeação, a penetração do ativo que eu preciso. Agora, eu vou colocar a sâmara ali, vou fazer a higienização da pele do cliente com cloroxicidina, que é o produto que você utiliza, para fazer pré-sepsia de pele. Vou fazer essa pré-sepsia de pele e vou deixar a pele limpa para fazer a aplicação. Depois de feita a pré-sepsia, eu vou fazer a marcação com caneta gel, para vocês verem o quadrante, o local que eu vou fazer a aplicação. E vou aplicar uma unidade por ponto. Acabando aqui, eu venho e recarrego da mesma forma. Eu coloco o ativo no da-penho descartável, insério. Desse da-penho, eu faço a aspiração para a seringa, porque tudo que eu estou utilizando vai ser descartável. A quantidade de ativo que eu coloquei aqui, gastando ou não, ela vai ser jogada fora no término do procedimento. Eu vou colocar a câmera para lá, para fazer a marcação na pasta do cliente. Espero que vocês gostem dessa aula e aproveite bastante. Até mais! O cliente tem essa região aqui, que é onde tem incidência maior do sol com algumas manchas. Algumas manchas na testa, que vai ser trabalhada. E desse lado aqui também tem algumas manchas. Eu vou colocar a clorexidina no algodão e vou fazer a aplicação dela na face. Eu vou executar a higienização. Se tiver barba, por ser tratamento masculino, facilita fazer a remoção dela, para que você tenha mais facilidade na atuação do ativo. Mas não é uma regra, tá? Se tiver necessidade de tirar a possibilidade, pode fazer a remoção dela, para facilitar a permeação do ativo. Mas não é uma regra. A clorexidina, ela mantém a pele feita a sepsia correta. Fica tudo higienizado e preparado para fazer a aplicação. Ela é como se fosse um degermante, um detergente de degermante. Então eu venho aqui e faço a remoção com água também. O algodão saindo limpo significa que a pele do cliente está preparada para você fazer a introdução do produto. Como é utilizada uma introdução, ela é feita com a seringa na pressão, ela perfura a pele. É ideal que você faça a sepsia de pele, para manter essa pele livre de proliferação bacteriana, já que você está utilizando um produto que vai, de forma estéreo, entrar em contato com a pele e dentro dela, para evitar a proliferação bacteriana por sujidade local. Feito isso, eu vou pegar a minha caneta, que já está preparada. E antes de pegar ela, eu vou fazer a marcação do local que eu vou executar a aplicação. Eu vou demarcar toda a área de mancha, que é importante que você faça a aplicação na onde se encontra a mancha, para você atingir melhor o seu resultado. Lembrando que essa área de olhos aqui eu não faço, o canto dos olhos eu tenho um dedo de distanciamento, então eu vou respeitar a linha de proteção da pele. A área dos olhos não faz, ele tem umas manchas concentradas aqui na região de testa, onde eu estou marcando e eu vou fazer os quadrantes aqui. Essa área ele também tem umas manchinhas concentradas aqui, que é onde o sol tem uma incidência maior na profissão dele. Eu vou colocar aqui, lembrando que essa área é ao redor dos olhos, e um dedinho no canto dos olhos nós não utilizamos. Eu vou fazer quadrantes de um centímetro aí de distanciamento. E vou aplicar no centro desses quadrantes. Ó, eu vou fazer uma marcação, ela não precisa ter uma regra exata, utiliza aí até um centímetro de distanciamento no quadrante aí. Necessariamente isso não precisa ser uma regra, tá? A olho mesmo você consegue fazer. Feita essa marcação, eu vou fazer a aplicação por quadrante na região de mancha. A minha caneta, ela está preparada para fazer a aplicação. Posicionei aqui certinho e vou fazer a aplicação. Como eu já regulei ela, eu vou vir aqui, ó, no centro do quadrante e vou aplicar uma unidade com a caneta. Tranquilo, né? É isso que você vai sentir o tempo todo, tá? Aí eu vou aplicar, vou segurar a minha caneta por alguns segundos, para o líquido não voltar, e vou elevar a caneta e vou fazer o mesmo. Eu vou pressurizar, vou dar um giro de tambor, porque eu quero uma unidade na face. Cada giro que eu dou, ela equivale a uma unidade. Por que que eu estou fazendo uma unidade? Porque ela é o suficiente para trabalhar aqui na face. A caneta tem 100 bars e é preciso tomar cuidado com caneta que só tem uma pressão, porque caneta de uma pressão só, ela pode atingir uma velocidade e uma profundidade muito grande se você usar um excesso de unidades. Então, para não correr o risco, trabalhe numa margem de segurança. E aí eu vou fazendo a pressurização e aplicando o produto. Pressurizo. No centro do quadrante eu venho e aplico o meu produto. O pontinho de sangue é normal, lembrando que a gente tem uma perfuração, não é através de agulha, é através de pressão, mas ela simula um furo de agulha, como se eu estivesse furando com a agulha, mas com uma pressão. A caneta pressurizada, ela faz a penetração do ativo por pressão, mas isso não significa que ela não perfure a pele. Pelo contrário, ela perfura por mecanismo de ação de pressão. O fato de ter esse pontinho significa que você realmente está entregando o ativo e ele está entrando em contato com a pele. Ele dá um sustinho por causa da caneta, o barulho, tá? Mas não é dor. Pode ser um sustinho mesmo. E eu vou descarregando a minha caneta. Se tiver um excesso, eu coloco os algodãozinhos, mas sai no que esse sangramentinho que é normal. Vai estancar rapidamente. É sinal de que o produto está sendo entregue na região correta. O nó pigmeirinho, ele é um ativo de clareamento. Ele dá uma sustentação para a pele também, porque ele tem epitídeos botulínicos. E por isso que eu estou usando ele para fazer o clareamento. Nessa mestra, eu apresentei o ácido glicólico, que também é utilizado para trabalhar hiperpigmentação em qualquer região da pele. Ele vai até melhorar o rejuvenescimento também, além de trabalhar a mancha. Ó, fiz o descarregamento da minha caneta sem ter até o total. Lembre-se que se você descarregar total, você tem o risco de travar a sua seringa. Travou a sua seringa, você perde ela, você tem um custo maior no seu tratamento. Então, antes de descarregá-la total, faltando três a cinco unidades, faça a remoção da seringa e recarregue o ativo novamente. Descarregou a minha seringa? Lembre-se que você não deve deixar ela descarregar completamente, porque se você descarregar ela total, você vai ter uma seringa travada e talvez um custo a mais. Então, evite que isso aconteça. Você pode vir aqui e recarregar a sua caneta para você fazer a aplicação. Eu vou colocar de novo no meu da Pen. Vou tirar a quantidade que eu preciso tirar e colocar no da Pen. e recarregar e utilizar novamente. Tudo que você vai utilizar é estéreo, pela agulha e estéreo, vai favorecer a sua segurança e abrir a segurança do seu paciente também. É, dadurch, eu vou colocar o periço de novo no meu da Pen. Tudo que eu espresso é pronto, Lembre-se para uma coragem Eu coloco a quantidade que eu preciso no da pen, vou colocar a seringa dentro do da pen, sério, descartado. Para fazer a aplicação. Lembre-se que não pode dar nenhuma bolinha dentro do êmbolo da seringa. Se der bolinha, dê umas leves batidinhas, porque essas bolinhas podem estourar o seu cartucho. Sobe as bolinhas. Agora eu abro toda a minha caneta novamente, porque eu vou recarregar ela. Se você utilizar o da pen, sério, o seu recarregamento vai estar até mais rápido. Porque o seu transferidor demora bem mais. Eu vou regular a minha régua do tambor com o que eu tenho aqui na minha seringa. Então, eu só faço um giro no sentido horário. Subi uma bolinha aqui, ok, tá carregada. Eu pressurizo e giro uma volta, porque é uma unidade que eu estou utilizando. E eu vou voltar lá e fazer a aplicação novamente. Com minha caneta preparada, eu venho aqui e volto a fazer minhas aplicações. Aguardo alguns segundos. Elevo minha caneta. Pressurizo, ando uma volta. Aguardo alguns segundos. Eu vou deixar estancando aqui enquanto eu trabalho outra área. Vou ler para desgraver bem aqui. Aí. Eu vou trabalhar essa região aqui de testa, que é onde tem uma mancha concentrada aqui. Eu pressurizo minha caneta, dou uma volta no meu tambor. E vou trabalhar quadrante por quadrante aqui dessa mancha também. Pressurizo. Lembre-se, uma unidade para trabalhar com segurança aqui nessa região. E você vai ter um controle da profundidade que você está entregando. Caneta de uma pressão. É importante que você controle bem aí a quantidade de unidades que você está utilizando. Para não exceder. No corporal não tem problema, mas na face, nos lábios, é importante que você faça para não gerar hematoma. Não dá nenhum problema referente aí à aplicação inadequada. Eu aguardo sempre alguns segundos para levantar a caneta. E vou seguindo meus pontos de mapeamento. Tranquilo, né? Aguardo alguns segundos. O processo é mecânico e repetido. Você vai fazer sempre a mesma coisa. Pressurizou. Selecionou. Aplicou. O prático fica rápido e automático. Vou dizer um pouquinho assim. Eu sempre aguardo alguns segundos para elevar a caneta, porque o líquido pode voltar. Aplicou. 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 Vai colocando aqui o algodãozinho para estancar. E aí, quando você terminar, você vai limpar e vai ser trabalhado ali já o estancamento de todos os pontos. É normal esse estancamento. Até o hematoma, se você pegar, é normal. Só evite, porque assusta o cliente. Eu vou recarregar a minha caneta novamente para fazer a aplicação. Eu abro toda a minha caneta. O sangramento é normal. Algumas pessoas sangram pouco, outras sangram mais. Mas é importante você não se assustar com isso, porque é algo que você vai encontrar no seu dia a dia. Só deixa ali o algodãozinho estancando. Quero que você terminar aquele... aquela pápula, aquele sanguinho da pápula vai ter sido eliminado. Evite hematomas. Pegar vasinhos. Isso pode assustar o seu cliente, não podendo desviar dos vasinhos do que faça. Vou recarregar a minha caneta. Vou girar o tambor, dou uma voltejada de sorriso e viro uma volta. E vou voltar lá para a minha aplicação. Eu vou limpar aqui a minha caneta que eu já fiz novamente. Essa região que eu coloquei o algodão já foi terminada. Eu venho aqui e faço a remoção dessa área aqui. Reparem que sanguou, mas não deu nenhum hematoma. Está tranquilo, os furinhos são absolutamente normais. E essa pápulinha aqui ela vai abaixar em 24 horas. Essa região aqui eu vou deixar mais um pouquinho que eu acabei de aplicar. Estancar um pouquinho mais. Enquanto isso eu vou fazer a aplicação deste lado de cá. Enquanto esse lado aqui estampa. Eu faço desse lado para virar nele. É o máximo, é isso. Eu vou fazer essa região aqui. Essa região aqui. Pressurizo uma unidadezinha. Bem no quadrante, no centro do quadrante. E vou fazer uma unidade por ponto. E vou fazer uma unidadezinha. Pressurizo. Pressurizo. Eaguarda um segundo. Pressurizo. 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 Tira o pão sanguíneo aqui, vem aqui, pega um algodãozinho e coloca sobre o local. Já vai estancando a região, facilita pra você depois. Tira o pão e coloca o pão e coloca o pão. Tira o pão. Tira o pão e coloca 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 o pão e coloca o pão. Tira o pão e coloca o pão. Tira o pão e coloca o pão e coloca o pão e coloca o pão. Tira o pão e coloca a testa. Tira o pão e coloca a testa. Eu vou aproveitar que a pele dele está com esses furinhos aqui Para favorecer o procedimento Eu vou aplicar a vitamina C Eu vou aplicar aqui a vitamina C Nano, vitamina C da Ecos Para favorecer o clareamento e a hidratação da pele dele também Aproveitar que essa região já está aqui com os furinhos Então ela vai fazer um drug delivery também Nessa parte externa Ela não dói a aplicação É tranquilo mesmo em homens Quer dizer que o homem é um pouquinho mais dolorido Mas foi tranquilo Então ela é tranquila Ela só assusta um pouquinho no barulho Mas não é dor Ela perfura mas não tem uso de agulha Então é mais tranquilo para quem tem pânico de agulha Apliquei a vitamina C Para dar uma hidratada na pele Aproveitar que a pele já está permeável para receber Eu vou aplicar uma máscara Essa máscara é interessante porque a gente pode ir embora com ela Eu vou aplicar a Nano Mask Hidra Mask aqui da Ecos Ela é uma máscara muito rica em ativos Ela tem fatores de crescimento A vitamina C Ela tem nano resveratral Tem D-Mai que dá firmeza para a pele Tem óleo De manteiga de karité Arginina Colágeno Então é uma máscara bem legal Para fazer finalização de produtos De procedimentos A gente faz uma terapia utilizada Ela faz um benefício legal para a pele Ela hidrata também o local E vai favorecer o seu procedimento Essa máscara não precisa ser removida O cliente pode ir embora com ela Nós estamos aí no período da noite O cliente pode dormir com a pele hidratada Sem problema nenhum Ela vai regenerar aqui o local E vai favorecer o seu procedimento Já que ela estava chocadinha E já dá até uma revitalização Aqui na região externa Vou espalhar ela O cliente pode ir embora E já dá até uma região externa A gente quer ir embora Algumas externa O cliente pode ir embora A gente quer ir embora A gente quer ir embora E aí E aí E aí E aí Você pode utilizar também creme ou gel de calêndula Que favorece aqui esses pontinhos a cicatrizarem mais rápido Pode fazer uso de LED também Eu vou fazer uso de LED aqui Para favorecer aqui a cicatrização da pele dele E favorecer também no clareamento A sessão deve ser aplicada com intervalo de 7 dias O que não pode? A pele estar machucada Se a pele estiver machucada, você pode até fazer a aplicação Evitando os pontos em que ela está ali machucadinha Mas isso não é normal ela ficar machucada por mais de 7 dias Com 7 dias a pele está absolutamente normal Para fazer a aplicação Feito isso Para melhorar um pouco mais o procedimento Eu vou aplicar o LED O LED tem uma luz que pode fazer um problema Os olhos que estão sempre colocando o óculos nele Ele vai colocar o óculos e ainda vai ficar de olhinho fechado Você precisa usar o óculos também Para não olhar diretamente para a luz Feito a aplicação Agora eu vou fazer o uso do LED Óculos no cliente Eu vou utilizar A luz vermelha Porque ela vai favorecer A diminuição do Eltema Dessa papelinha que fica na pele E vou utilizar o LED vermelho Para fazer os benefícios que eu estou buscando Para cicatrização Eu utilizo a luz vermelha por 15 minutos Para fazer o trabalho de cicatrização Para associar no rejuvenescimento Eu também posso utilizar o LED por 15 minutos Então vou fazer o uso do LED Por 15 minutos Para ter o benefício da cicatrização E também O benefício na produção do colágeno Eu vou posicionar a luz aqui E vou incidir a luz sobre o local E vou deixar aqui a atuação do LED por 15 minutos Lembrando Para você fazer a utilização do LED Você precisa seguir o manual Por quê? Cada LED Ele tem uma especificação técnica O que significa isso? Ele tem uma potência Então você precisa observar a potência do seu equipamento O manual faz aqui Uma aplicação de 15 minutos Está escrito no manual Para você fazer a utilização por esse período E aí a depender de cada procedimento que você faz Cada tratamento você precisa fazer uso Do seu equipamento parâmetro correto Meu parâmetro aqui Ele diz 15 minutos Para o objetivo de cicatrização Ou para o objetivo de rejuvenescimento Eu vou seguir o que diz o meu manual Se você tem outra marca Se você tem uma marca Você precisa seguir o seu manual Por quê? Porque eu sei a quantidade de potência em vácuo Que tem no meu equipamento O seu eu não sei Então você vai seguir os parâmetros do seu procedimento Do seu equipamento Para você ter uma incidência da luz De forma correta Aqui fala 15 minutos Eu vou utilizar 15 minutos Então para essa aplicação Vamos relembrar Eu utilizei o Baculine A Porque ele tem no Pigmerim E ele ajuda no clareamento E ele também ajuda na firmeza da pele Trabalha no rejuvenescimento também Mas propriamente usei Para fazer no Pigmerim Porque é algo que clareia bastante a pele Utilizei também o ácido glicólico Na aplicação Porque essas manchas de melasma Eu quero associar a um clareador Que lhe entide com a A Ácido glicólico Que ele funciona bem no clareamento Pode ser ácido tenexâmico também Ácido glicólico Qualquer feeling clareador Pode ser aplicado Ou mesclas prontas Como esta Tá? Na região de manchas Eu vou aplicar a cada 7 dias Da minha aplicação A pele que tem caído inteira E nesse protocolo Eu posso cobrar aí uma média De até R$250,00 por sessão De R$180,00 até R$250,00 por sessão Foram áreas pontuais Esse é o valor médio Por sessão Que você cobra na região facial Espero que vocês tenham gostado Dessa aula Eu vou finalizar Que o LED do cliente Pode sentar ele para casa Qual que é o cuidado do cliente Na casa dele Tá? Vamos lá Ele vai fazer os cuidados de rotina De higienização de pele normal Como ele já faz todos os dias Para fazer o home care É importante que ele faça A utilização de filtro solar Porque gelato precisa Do uso do filtro solar O filtro solar ele é sagrado Que precisa ser utilizado A cada duas horas Ou faça a aquisição De produtos que duram mais tempo Que é o que eu indico para homens Você fazer a aquisição Do produto de 18 horas Por exemplo A Cosmobilt Ela tem um produto Que dura 18 horas É um filtro solar Que a pessoa só precisa Reaplicar Após 18 horas Então pode ser utilizado É importante utilizar O filtro solar A marca que ele vai usar Não tem problema Pode ser no centro de drogaria Durante o dia Ele precisa hidratar a pele Ele vai usar filtro solar E vai usar uma vitamina C Um ácido alurônico Um bélidos Algo que vai fazer a hidratação E o clareamento natural Dessa pele Durante o dia Os antioxidantes Eles clareiam a pele Também gradativamente E favorecem a pele De quem tem melasma À noite Ele precisa fazer o uso De um desse pigmentante Clareador Sim Pode ser um ácido Cernetxano Um ácido mandérico Pode ser um ácido glicórico Pode ser produto de farmácia Ou pode ser um produto manipulado O importante é que ele faça o uso Só na localização da mancha Toda noite Esse é o cuidado Que ele tem De dia ele remove O Billy E toda noite ele aplica Fica de noite E tira de dia E aí ele mantém a pele hidratada E protegida durante o dia Esse é o cuidado essencial Básico Que uma pessoa precisa ter Para prevenir o melasma E aí quantas sessões São necessárias Eu aconselho você A fazer até 5 sessões Para tratar o melasma Se for o melasma Dérmico Profundo Você vai precisar Até de mais sessões Mas o dele É algo mais superficial É um melasma epidérmico E a gente vai conseguir Tratar em até 5 sessões Eu espero que vocês tenham gostado Dessa aula Curte Compartilhe aí Lembre-se Que toda quinta-feira Eu estou aqui Para dar esse conteúdo Maravilhoso Para vocês Se quiser saber de cursos É só ligar aí No nosso telefone Que fica na legenda Acompanhe Minhas mídias sociais No meu Instagram E se inscreve no canal Obrigada Agradeço a presença de todos Até mais Grande beijo Até mais